A pergunta sobre quem é o maior, Jesus responde chamando junto a si uma criança e diz Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior para Deus. Como viver este evangelho no dia de hoje? Tornar-se como criança significa cultivar em si algumas características, como confiança, deixar-se conduzir pela mão, inocência, candura, ausência de maldade, de julgamentos e de ressentimentos no coração. Mas a criança não faz competição e encara a vida com leveza, como se tudo fosse uma brincadeira.